E aí, vamos fazer o Toilet Rooms, que ele é um jogo bem rapidinho. Eu sei que o jogo tem o Cabeça de Privada. Vamos lá. Ah, vamos nessa! Onde é que eu tô? Tá, a gente começa no meio de um banheiro. Tá bom, né? Os McTorys, dá pra fazer alguma coisa? Será que eu tenho que dar descarga em todas as privadas? Não! Ah, não, aqui. Mano, por que eu tô me assustando com o barulho da descarga, velho? Eu não tenho medo do demônio, velho. Tudo bem que eu não quero que ele apareça aqui. Eu tô andando em círculos, né? Meu Deus, não tem nada. Eu já tô perdido. Meu Deus, pra onde... Foi aqui que eu abri, né? Não! Não. Meu Deus, ele começou a andar sozinho. Ai, que susto. Mano, tem algum que é passagem? Por que que esse tá sem porta? O que é isso? Susto, mano. O que que é isso? Por que tem um maluco e um pato aqui? Opa! Ah, não tenho encontrado pessoas por um bom tempo. Quem é você? Eu sou apenas como você. Uma pessoa que está presa aqui. Eu não sei exatamente, mas esse é um corredor infinito cheio de banheiros. É... Coisinha de banheiro. Quanto tempo você tá aqui? Eu não sei quando é de manhã ou quando a noite vem. Eu não tenho um relógio, então eu não posso te dizer. Como você sobrevive aqui? Bom, eu achei uma... Matras, eu não lembro o que que é. Que burro! Um colchão? Não lembro. Eu durmo nele. Tá, a água ele pega em extremos casos do toalete, mano. E a comida são insetos que vivem ali. Nossa, mano. Onde você achou o ganso? Eu achei o ganso num cano. Ele caça os insetos e traz eles para mim. Como eu saio daqui, eu não sei ideia... É... Eu não tenho ideia. Pra ser honesto, eu nunca tentei. Eu ouvi estranhos barulhos. Não longe daqui. É... Mas eu estou com medo de ir longe do meu esconderijo. Mas meu pato achou uma chave. Talvez possa ajudar. Aqui, pegue. Ah, velho! Eu tenho inventário? Como que eu acesso o inventário? Ele me deu a chave, não deu? Ele me deu a chave. Eu peguei a chave? Eu fui brincar com o ganso? Ah, tá. O cara está segurando a chave ainda. Valeu, meu amigo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Aí, lá vem, mano. Tá, aqui tem reforma. Vários canos. Um pato? Tá, humano, escute calma. Com cuidado. Você está preso aqui. Tá. Mas eu preciso da sua ajuda também. Você precisa da minha ajuda. Tá, meu cano está entupido. E é difícil pra mim respirar. Você precisa achar um desentupidor. Pra me ajudar. Depois disso, eu vou ajudar você. Tá. Eu quero esse patinho. Estou com medo de virar. Parece um cagão. Eu preciso achar... Onde que eu vou achar, mano, isso? Como que eu vou? E morreu. Olha o demônio! Corre! Minha mãe do céu! O que que é isso? Como que eu vou fugir? Eu pulo? Eu não pulo. Eu pulo. Corre, 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 corre! Onde que está esse negócio? O que que é isso? Ele nem me pegou. Mano, onde que está, velho? Como que eu vou fazer, mano? Pra achar um desentupidor? Ô, privada. Me conta aí. Como que eu vou fazer, velho? Pra poder passar esse cara? Não sei. Eu acho que eu entendi ali. Eu acho que eu entendi uma coisa aqui, ó. Calma, pra onde eu vou agora? Meu Deus, o cara está chegando atrás de mim. Meu Deus, ele está chegando perto. Sai daqui. Meu Deus, eu vou ser engolido pela privada de novo. Eu dei olhando a privada? Tá, eu achei o desentupidor. Meu Deus, corre, Berg. Corre, Berg. Por que que ele não está correndo? Por que que ele não está correndo? Corre. Corre que a privada está vindo. Meu Deus, corre, Berg. Corre, Berg. O que aconteceu? Ele arregou? Ué, por que que eu não consigo? E mais? Não é pra cá, não? Meu Deus, como eu caí aqui? Lá vem um homem privado correndo atrás de mim. Tá, eu... Obrigado. Você salvou a minha vida. E como eu prometi, eu vou ajudar você a sair daqui. Agora, meu amigo. Eu vou te levar até a sua saída. Alguma coisinha. Não fique com medo. Não vai te machucar. Ai! Meu Deus! Onde eu tô? Onde é que eu tô? Meu Deus! Chate, eu não... Eu não sei pra onde ir. Eu tô com medo do homem privado aparecer de novo atrás de mim. Lá vem um homem privado correndo atrás de mim. Eu tô indo pro infinito. Eu acho que não é pra cá. Porque o cano tá começando a virar. E aqui tá começando a aparecer mais canos. Então, eu acho que agora eu estou indo pro caminho certo. Meu Deus! Onde que eu tenho que ir? Tá, aqui tudo é fechado. Eu tô andando muito em círculos. Meu Deus! Eu não sei pra onde ir, velho. Eu tô perdido. Será que eu tenho que subir nesse cano? Não dá. Ai! Ai! O chuveiro! Você me assustou, chuveiro! Tá, eu sei que você quer ir pra casa. Algumas pessoas têm vivido aqui por alguns anos. Mas você me achou no primeiro dia. Você tem um monte de questões. Ai, mano, pera, velho. Tô passando mal. Tá, mas ele não vai responder nenhuma. Você é a primeira pessoa a sair daqui. Meus parabéns. Não se preocupe. Eu vou mandar você para casa agora. E você vai se sentir como se fosse um sonho... Um pesadelo. Mano, eu tô tomando banho num chuveiro no meio de esgoto. Que isso, mano? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus! Tá subindo a água, velho! Afoguei! Tá bom. O patinho! É isso? Gente, esse foi Toilet Room. Um jogo que eu não entendi nada. Mas pelo menos fugiu do cabeça de privada, né? É isso aí. Até a próxima. Tchau.